Não há da parte do presidente da república, do vice-presidente da república, nenhum veto A qualquer companheiro ou companheira que queira conversar A porta desse palácio estará aberta a todo governador ou governadora Que tiver uma demanda que precisa ser discutida com o governo federal O encontro com vocês é o encontro da civilização E eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo A gente vai fortalecer outra vez a educação, a começar do ensino fundamental A começar do ensino básico, da creche, da universidade E é proibido nesse governo tratar a gato, dinheiro que vai para a educação Então eu vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos Estão responsáveis por parte daquilo que nós somos E eu quero dizer para vocês, nós vamos tirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas Eu queria mostrar para vocês uma cena que há muito tempo vocês não viram no Brasil Um governador, um presidente e um prefeito Sentado numa mesa ou na frente do microfone Em função de uma coisa comum que atinge todos nós Hoje eu estou aqui para dizer ao presidente da Argentina Para dizer aos ministros argentinos Dizer à imprensa argentina e à imprensa brasileira Que hoje é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido truncada E nós vamos reconstruir aquela relação de paz Aquela relação produtiva Aquela relação avançada de dois países que nasceram Para crescer, se desenvolver e gerar melhores condições de vida para o seu povo Volto com o compromisso de fortalecer o Mercosul Porque já está provado que juntos nós temos força para negociar Separados, nós somos muito frágeis E por isso é preciso estar junto Nós temos um compromisso desde 2009 em Copenhague Eu participei da COP15 Que nós assumimos o compromisso de reduzir o desmatamento em 80% Diminuir a emissão de gás e efeito estufa em 39% Porque eu tenho uma causa, minha causa é o povo brasileiro Eu preciso melhorar a vida dele Eu preciso mostrar que ele pode comer 3 vezes ao dia Nós tínhamos acabado com a fome no Brasil Agora tem 33 milhões de pessoas Mas tudo bom Como é que isso explica as pessoas se querem com fome? Então outra vez eu vou acabar com a fome nesse país Sabemos que toda a ação do Estado Destinada a combater a miséria e a fome no Brasil Deve ser antirracista Sabemos ainda que o combate ao racismo Não é tarefa apenas do Ministério da Igualdade Racial Mas de toda a esplanada dos ministérios E de toda a sociedade brasileira Eu vim aqui para assinar o decreto Vim aqui para parabenizar a minha ministra E só para dizer para vocês O nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país Desde 1943 Que está escrito que a mulher tem direito a ter o mesmo salário do homem Desde 1943 Esse caso vai servir tanto para a Patrulha Maria da Penha Quanto para as delegacias especializadas Nós estamos trabalhando Tanto o Ministério das Mulheres quanto o Ministério da Justiça Que a Patrulha Maria da Penha é uma forma de prevenção do município no Brasil O governo, através da presidência Através do Ministério do Esporte Através do Itamaraty Estará à disposição para fazer o que for necessário Para que a gente consiga trazer em 2027 A Copa do Mundo Feminina para o Brasil Outra Família é uma novidade extraordinária Por conta das condições que ele está colocado Ou seja, é R$ 600,00 mais R$ 150,00 até 6 anos E mais R$ 50,00 por pessoas até 17 anos E ainda para a companheira que tiver gestante Estão vendo aqui apenas uma pequena amostra Daquilo que a agricultura brasileira pode fazer E sobretudo os pequenos e médios produtores da agricultura familiar Eu acho que isso aqui é demonstração fiel De que a gente pode acabar com a fome do país Eu não preciso dizer para vocês da alegria De poder encontrar vocês No relançamento do Conceia Um instrumento de pensamento De construção e de execução De políticas públicas que pudesse cuidar Do combate à fome e à miséria Por isso eu vou dizer para vocês Os mais médicos voltou E não há ocasião melhor Para expressar minha mais profunda gratidão Aos trabalhadores e as trabalhadoras Da saúde deste país Eu acabei de colocar um óculos No rosto de uma menininha Acho que de 8 anos ou 9 anos Sabe que tem miopia Então quando você vê Uma criança dessa Receber um óculos de graça Oferecido pelo Sistema Único de Saúde Oferecido pela Prefeitura É uma demonstração de que esse país Pode ser diferente do que ele está sendo A roda gigante deste país Começa a girar a partir de hoje Eu vim aqui para começar a provar Que é possível a gente reconstruir Um outro país Eu vim aqui para dizer para vocês Que o povo brasileiro vai voltar A tomar café A almoçar A jantar A morar A estudar A trabalhar A ter essas coisas Que todo mundo tem direito de ter Porque está escrito na Constituição Que todo mundo tem direito De ter uma casa Todo mundo tem direito De viver Sabe? Embaixo de um teto A única coisa que eu sei É que a economia brasileira Precisa crescer Nós precisamos gerar emprego É preciso garantir Que o emprego É a única coisa que garante Tranquilidade e dignidade ao povo É esse país que eu quero construir O sucesso desse decreto E o sucesso dessa política Será de cada um de nós Que estamos aqui E de milhões que não estão aqui Mas serão beneficiários Porque não precisarão mais pisar Em esgoto a céu aberto Na sua cidade Na sua rua Ou no seu bairro E nós vamos fazer Um esforço Incomensurável Para fazer a economia voltar a crescer A minha obsessão Sabe? Nos primeiros três meses Era retomar todas as políticas sociais Que deram certo nesse país A minha obsessão agora É com o crescimento E com a geração de empregos E eu tenho certeza Que nós vamos conseguir sucesso